Música Agora se encontra aqui com os policiais do 5º Batalhão Mas essa daqui, o rapaz foi fazer a mudança Mas foi roubar mais a casa de um policial Aqui o policial, já do 5º Batalhão O policial, ele invadiu uma residência, foi isso que aconteceu? Foi sim, a gente foi acionado via Copom Para chegar até a avenida Elias Jontágera Onde o elemento tinha praticado roubo a uma residência No deslocamento para a residência A gente tinha as características do elemento E temos informado já das características E localizamos, através das características localizamos o elemento Já com alguns pertence da residência Com atitude suspeita, de posse de uma arma branca E procuramos a residência até encontrar Lá o proprietário da residência, o policial que se viu Nos informou do ocorrido lá E que além do material tinha sido levado também Um multijão de gás da residência do mesmo E passamos a conversar com o elemento E ele nos disse onde estava o restante do material Tu ia fazer o que com essas panelas aí, o bujão? Tu ia usar, vender, o que era? Ia usar para cá para fazer o rango Fazer o rango? Mas essa faca aqui, como foi que tu conseguiu esse punhalzão aqui? O punhal desse aqui é o punhal do rambo É, eu comprei Tinha alguém na residência na hora que ele entrou com essa faca aí E ia render alguém? Tinha sim, a informação que tinha a empregada na residência Ela ainda tentou liberar uns cachorros lá Mas ele já conseguiu sair da residência antes de mesmo que ela liberasse esses cachorros que estavam presos A empregada conseguiu tentar correr para liberar os cachorros para tentar pegar ele Exatamente, mas aí ele conseguiu pular o muro Conseguiu pular o muro e se evadir do local Já pegou ele nas proximidades, já na Avenida Raul Lopes Aí, vai levar o bujão agora, levar o botijão Rapaz, aí agora Para levar, né, polícia? Agora tem agilidade A agilidade dele aí A gente vai mostrar a agilidade dele Como é que ele leva o bujão aí, ó Como é que ele carrega o bujão de uma residência Bota no ombro e vai vender, ó Aí, ó, o bujãozão dele aí E aí a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10 10